A OMS recomenda apoiar todas as mulheres a amamentarem seus bebês. Se você suspeita ou confirmou que tem Covid-19, as seguintes medidas de higiene podem ajudar a proteger seu bebê. Lave as suas mãos antes de amamentar. Tussa ou espirre em um lenço de papel e jogue-o no lixo imediatamente. Linde e desinfete as superfícies que você tocou. Use uma máscara sempre que possível. Se você não tem uma máscara, a OMS recomenda a amamentação da mesma forma. Pois os benefícios dessa prática superam os possíveis riscos de transmissão do vírus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto